Estamos de volta, galera, passando pela reserva de Soritama, na BR-101. Kilómetro 119. 7 horas e 46 minutos. Estamos indo em sentido Campina Grande, Paraíba. Paraíba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Valeu, galera. Depois a gente volta com mais vídeos. Um abraço aí pra todos.